Hum, queria gravar essa sopa, sopa cabavardiana, que minha mãe fez, ela mesma inventou receita aqui dos produtos de Cabo Verde, é a sopa de feijão, hum, sabores crioulos, produtos de feijão, produtos de Cabo Verde, tudo feijão de Cabo Verde, esse feijão que eu comprei aqui numa senhora, e também cenoura e cebola, assim, comida feita dos produtos que estão aqui mesmo, da origem de Cabo Verde, é uma maravilha, é uma coisa, algo exclusivo, é raro encontrar todos os ingredientes, porque nem sempre tem, já falei que temos que caçar leite, legume e tudo, mas eu prefiro mesmo produtos nacionais, né, porque tem sabor mais natural e mais de terra, o que explicar isso, esses anos que eu moro em Cabo Verde é uma maravilha, uma maravilha para mim, mesmo também com comida, e também respirar esse ar de Cabo Verde, às vezes que é ar do mar, ar salgado. e aí A CIDADE NO BRASIL O meu urso está dormindo aqui comigo. Olá, amiguinhos, fofinhos. Vocês estavam ouvindo o que está acontecendo aqui. Muito barulho deve ser um jogo. É interessante viver na morada. Acontece muita coisa, as festas. Hoje eu devia ir para uma festa com o meu amigo, mas ele não ligou aqui em Cabo Verde. Muitas vezes as pessoas marcam encontro e depois não aparecem sem cancelar. Eu sempre fui assim, por isso eu estava sofrendo muito. Porque muitas vezes eu gostava. Não gostava, isso é a minha natureza. Que eu marcava e esqueci de avisar que eu não posso aparecer, que eu tenho outros planos. Esqueci de cancelar. E aqui em Cabo Verde eu me sinto mais confortável por isso. Porque aqui é bem incomum. Tipo, as pessoas que marcam encontro e têm outros planos, muitas vezes não cancelam, não te ligam, não avisam. Por isso, eu também tenho esse hábito. Por isso, não, eu não falo que isso é bom, mas aqui em Cabo Verde eu me sinto mais na harmonia com isso. Porque eu sou o mesmo, eu sou igual. E amanhã, se Deus quiser, eu vou para Caleal. Com esse meu amigo, vou tentar gravar. Não sei se vou gravar, vamos ver. Porque eu não gosto quando eu estou com alguém falando, conversando. Isso, câmera estraga a intimidade. Por isso, se vai dar chance de gravar, eu vou gravar para vocês. Eu gosto de gravar sozinha, ele sozinha. Não sei, amanhã é domingo, eu vou sair. É assim, hoje eu estou todo dia em casa. Estou de folga, sem trabalho. Estamos fazendo comida para nós. E amanhã, vou sair passear. E assim, mais um dia. Só posso documentar para depois não esquecer. Eu já costumei fazer vídeo cada dia. Mas hoje não, não sei passear por isso. Só um pouquinho gravei para vocês. Esse todo dia agora. Olha esse barulho. Todo dia tem algum movimento em alguma festinha. Aqui, normalmente, há muitos eventos, muita festa. Sábado e domingo, às vezes eu saio para escutar música. Aqui em Cabernetivo você chega, você pode contar que cada sábado e domingo tem algo interessante. Às vezes eu mesmo saio. Hoje não. Hoje eu fiquei em casa para cuidar coisas de casa. E para tudo. Por isso, assim, gente. Até mais. Até novos vídeos. E gosto de todos vocês.